Muito bem, a exposição Dos Brasis está dividida em sete núcleos e eu vou passar por cada um deles aqui com vocês. Amores, o vídeo de hoje é uma tour pela exposição Dos Brasis, Arte e Pensamento Negro, que inaugurou no Sesc Belenzinho no dia 2 de agosto. Fazia tempo que eu não pegava a minha câmera e saía pro mundo, mas essa exposição é histórica pra arte brasileira, reunindo obras de 240 artistas de todos os estados brasileiros em diversas linguagens, como pintura, fotografia, escultura, instalações e vídeos, produzidos entre o fim do século XVIII até hoje. A exposição tem curadoria de Igor Simões, Lorraine Mendes e Marcelo Campos, e se propõe a contar algumas histórias da arte a partir da centralidade do pensamento negro nas artes visuais brasileiras em diferentes tempos e lugares. O título Dos Brasis vem do samba-enredo de 2019, da escola Estação Primeira de Mangueira, que levou pra avenida um desfile manifesto, um enredo-aula, que reconhecia a pluralidade que compõe o Brasil, denunciando a falsa ideia de unificação nacional e o problema da história hegemônica. E seguia cantando Dos Brasis, que se faz um país de Lécis Jamelões, em referência a Alessi Brandão, primeira mulher a integrar a ala de compositores da Mangueira, e ao intérprete Jamelão. Muito bem, a exposição Dos Brasis está dividida em sete núcleos, e eu vou passar por cada um deles aqui com vocês. Legítima Defesa. O título desse núcleo vem da frase dita por Luiz Gama, primeiro jurista negro do país. Legítima Defesa trata, então, da consciência da luta, e não como uma ação direta da violência, mas em letras de música, nos protestos, nos gritos, nas conquistas cotidianas que ultrapassam as barreiras do racismo. Na placa de Augusto Leal, lemos Diretoria negra a 400 metros. Na de Gervani de Paula, A pintura é boa, o curador que não presta. Na de Paula Duarte, lembramos que nem o sabão é neutro. Maurício Igor diz Don't touch, it's art. E para Napê Rocha, Nesta cidade todo mundo é de Exu. O desenho sátira de Crispim do Amaral é de 1887. Na charge, o desenhista e ilustrador tece crítica aos costumes da sociedade de Belém, que revelava sintomas da política escravista brasileira presente em todo o país. O texto que apresenta o núcleo diz Assim, agir em legítima defesa é nos mover diante desses fatos até que possamos nos dispor ao ócio, ao relaxamento. Amefricanas, esse termo foi criado por Lélia Gonzalez, intelectual, autora, política, professora, filósofa brasileira, que entendia como neurose cultural brasileira a negação da formação plurirracial e pluricultural de nossa sociedade, que promove apagamentos e repressão, particularmente nas histórias e subjetividade, e no reconhecimento da participação ativa de mulheres negras na invenção da nação. Apesar disso, são as mulheres negras que carregam a chama da libertação e o núcleo Amefricanas memora e celebra a vida de todas essas mulheres. Aqui estão expostos trabalhos de artistas jovens como Larissa de Souza, Rosa Luz, Ana Paula Cirino, Castiel Vitorino Brasileiro, Si Gomes, e tem também Pamela Castro celebrando Rosana Paulino, tem um autorretrato belíssimo de Ieda Maria, de 1978, tem uma escultura de Maria de Almeida, simplesmente a mãe da Maria Auxiliadora, tem uma das tapeçarias inacreditáveis da Madalena Santos Remboldt e outras tantas mulheres que eu fiquei muito feliz de conhecer. O núcleo Romper lembra como a história da arte nomeada brasileira está mais para branco brasileira, porque a maioria dos colecionadores, curadores, críticos e agentes do sistema são brancos. E nesse contexto, muitos artistas negros se dedicam a romper e reelaborar as histórias da arte a partir de suas produções poéticas, como Rosana Paulino e sua geometria brasileira, que questiona o movimento concreto, e Yuri Cruz com o túmulo antropofágico, que questiona o modernismo. Esse núcleo tem também Mestre Valentim, um dos principais artistas do período colonial, com suas obras que misturam influências do barroco e do rococó em objetos e ornamentos relacionados à produção arquitetônica, Estevão Silva, primeiro artista negro formado na Academia Imperial de Belas Artes, lá nos idos de 1864. Tem Maria Auxiliadora com suas pinturas com relevos e balõezinhos de fala, que retratam cenas da vida cotidiana, e essa obra específica é muito maravilhosa. Noemisa Batista dos Santos, importante ser a mista do Vale do Jequitinhonha, e Abdias Nascimento, intelectual multidisciplinar, que fundou o Teatro Experimental do Negro, e entre outras tantas coisas, ele produziu uma série de pinturas que celebram os símbolos da religiosidade africana. Organização já. A população negra sempre buscou, organizou e realizou formas de resistir às violências da escravidão e da colonialidade, e existir além delas, como nos aquilombamentos, nos movimentos sociopolíticos, no lazer, na festa. Os momentos afetivos do cotidiano aparecem nas fotografias de Afonso Pimenta, retratistas do Morro, já os trânsitos coloniais afro-atlânticos aparecem nas pinturas de Arjan Martins. A memória afro-brasileira ligada a comunidades negras, como os quilombos, aparecem na obra de Eustáquio Neves. Nesse núcleo aparecem também as cores vibrantes na pintura de Guji Cavalcante e na arte têxtil de Mite Mendonça. Baobá faz referência ao título de uma escultura de Emanuel Araújo, um dos artistas mais importantes do Brasil, além de teórico, curador, gestor e idealizador do Museu Afro-Brasil. A escultura Baobá mantém um diálogo com os signos afrodescendentes e com a tradição construtiva da arte brasileira. O núcleo reverencia, então, Emanuel e outros e outras artistas e obras que continuam sendo árvore, florescendo, ramificando, frutificando e criando raízes. Há exemplos de Heitor dos Prazeres, Mestre Didi, Rubem Valentim, Ana das Carrancas, Chico Tabibuia, Maria Lira, Sônia Gomes, Rosana Paulino, Negro Vida. Para Guerreiro Ramos, sociólogo e político brasileiro, Negro Vida é comparado a um rio, ecoando a noção de devir. E na exposição, o núcleo reúne obras de diversas naturezas, desafiando qualquer tentativa de unidade que determine as variadas produções dos artistas negros, porque a arte feita por pessoas negras no Brasil é tão múltipla quanto a vida desses sujeitos. Então, o fardão bordado de Arthur Bispo do Rosário convive com a pintura de Antônio Obá, a fotografia de Ayrson Heráclito, a gif-arte de Bia Ritz, a escultura de Djambe, a costura de Lídia Lisboa, a instalação de Mulambo. Branco Tema é o último núcleo da exposição e apresenta representações de brancos a partir de olhos negros, em oposição à eterna objetificação do corpo negro. Vemos nesse núcleo uma pintura de Antônio Rafael Pinto Bandeira, um dos poucos artistas negros a estudar na Escola Imperial de Belas Artes e que ganhou o Prêmio Imperatriz do Brasil em 1885. Arthur Timóteo da Costa, que estudou desenho na Casa da Moeda, foi cenógrafo por cinco anos e, em 1894, ingressou na Escola Nacional de Belas Artes, participando de diversas exposições. E vemos também o Arrastão de Loiros, de Daniel Lima, Cara Branca, Cabelo Loiro, de Renata Felinto e as esculturas em madeira de Seu Valentim Conceição, figura importante na comunidade do Quilombo do Campinho da Independência. A exposição dos Brasis vai passar dez anos itinerando por diversas unidades do Sesc pelo país, então fica de olho de repente, a exposição chega aí pertinho de você. E quem está em São Paulo, não deixe de visitar. O dia que eu fui lá, simplesmente eu esbarrei em Margarete Menezes. Muito bem, seguimos. Beijo. Até mais.